Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com a Micaele. A gente tá aqui numa obra que a gente tá começando. Esse apartamento tem 100 metros quadrados e os clientes já moravam aqui. E aí, com o passar dos anos, eles foram percebendo algumas outras necessidades. Então, eles chamaram a gente pra fazer essa transformação, mas sem mudar tudo. Então, alguns pontos a gente manteve, outros a gente mudou. E a gente vai mostrar pra vocês quais foram essas alterações. Bom, essa aqui é a entrada do apartamento. A gente já tá em obra, ó. Então, aqui é a entrada do apartamento e aqui a gente tem um pequeno hallzinho que dá pro lavabo, tá? O que que acontece? Como é que era essa sala? Essa parte aqui que a gente fechou era a entrada da cozinha, tá? E aqui era o painel de TV e o sofá ficava aqui. Eles quiseram, como a cozinha tinha um espaço muito grande, eles quiseram comer um pedacinho da cozinha pra criar um escritório. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ó, aqui a gente já fechou com o drywall, tá vendo? Então, aqui era a porta antiga da cozinha. Esse pedacinho aqui, eles comeram pra gente fazer um escritório. Por quê? Né? Tempos de pandemia, todo mundo precisa trabalhar de casa. E aqui, eu vou lá do outro lado com vocês, a gente tem uma janelinha. Por quê? Pra esse espaço não ficar, né, sem ventilação, não ficar muito escuro. Então, como a gente tem iluminação natural aqui da cozinha e da lavanderia, a gente abriu essa janelinha pra cá. Nesse escritório, o que que a gente vai ter? Duas estações de trabalho, né, pro casal. E aqui a gente vai ter uma estante central, que vai ser lugar pra colocar a impressora, os materiais de trabalho. Então, ela cria aí um apoio. Aqui nesse hallzinho, a gente vai criar um ambiente super diferente pra essa entrada. Então, essa parte aqui, a gente vai cobrir toda com um painel de madeira. E essa porta do lavabo, ela vai ficar escondidinha. A gente vai fazer uma porta mimetizada na marcenaria. Então, ela vai ficar camuflada. O teto também vai receber esse painel de madeira. E a gente vai usar um perfil, dois perfis, na verdade, embutidinhos aqui. Que faz o L, criando uma iluminação bem diferente. Então, fica tipo uma escultura, fica lindo esse tipo de iluminação. Bom, aí, indo aqui pra cozinha, aqui é a porta nova, né. O que que a gente vai ter? Essa é a parede que é do escritório que a gente comeu aqui, né, da cozinha. Então, a gente vai ter porta de correr aqui, né. Porque, se não, essa porta atrapalharia aqui. Essa é a bancada existente que a gente não vai mexer. Então, a gente vai ter aqui um grande armário que vai ter forno, micro-ondas, a geladeira, uma parte de dispensa, um nichozinho pra apoiar os eletrodomésticos menorzinhos, tipo airfryer, torradeira. Então, essa parede aqui, ela se tornou uma parede de apoio também pra essa cozinha. E essa cozinha vai ficar o quê? Mais estreitinha. Então, a gente vai ter aqui uns 60 centímetros, mais ou menos, desse armário. E aqui a gente tem a bancada. Então, a gente tem uma cozinha mais corredor mesmo. Aqui a janelinha do escritório. Então, é legal porque a pessoa vai ter uma certa privacidade, né, que a sua janela tá aqui na lateral. E esse vidro aqui vai ser um vidro canelado também, que dá uma ocultada nessa parte interna do escritório. Ó, tá vendo esses azulejos aqui trincadinhos? Isso acaba acontecendo, às vezes, com o passar dos anos pela movimentação do prédio. E aí, assim, como a gente não vai mudar tudo, o que a gente vai fazer aqui? Passar uma massa por cima e pintar. Esses azulejos aqui que estão bons, desse lado a gente vai manter. A bancada a gente vai manter. E o que a gente vai fazer só na bancada? Vai mudar o revestimento aqui em cima. Então, vai ficar com uma carinha já diferente, mantendo bancada, mantendo armário. Então, a gente já vai mudar a carinha dessa cozinha sem fazer uma grande obra. Ó, e o piso tá todo forradinho, tá vendo? O piso também vai ser mantido tanto aqui na cozinha, quanto aqui na sala, tá? A gente tem um porcelanato bem bonito, polido. Então, a gente vai manter tudo como é. Ah, aqui, já falando desse lado da sala de jantar. Tá vendo aqui que a gente tem um espelho cobertinho? O que a gente vai fazer? Vai complementar essa lateral aqui com o espelho também, pra dar uma amplitude aqui maior. E aqui, a mesa de jantar, né? O pendente que vai trocar. Então, só de complementar esse espelho, a gente já também vai mudar bem a carinha da sala. Como era o layout da sala antes, né? Sofá aqui e aqui era o painel da TV. O que a gente fez com esse layout? A gente mudou. Então, o sofá vai ficar aqui de costas, tá? Pra essa área de jantar, com um aparadorzinho atrás dele, costas de sofá. E o novo painel da TV vai ficar aqui nessa parede, ó. Que já tá recebendo todas as tomadinhas. E aí, essa porta que vai lá pro corredor, também vai ser memetizada igual a porta do lavabo. Então, ela vai ficar camufladinha aqui. E aí, tá vendo que a gente já tem esse cortineiro aqui iluminado? O que a gente vai fazer com ele? A gente vai estender esse pedacinho e esse aqui. Por quê? Ele cria uma linha horizontal super bonita aqui na sala. E ele vai ser refletido aqui por esse espelho. Então, ele vai dar essa continuidade nessa iluminação, né? Nessa parte da cortina que fica super lindo. E a gente usa a lâmpada tubular, como eu já falei em outro vídeo, nesse cortineiro pra luz descer bem suave aqui. Tá vendo aqui a varanda, né? O que que eles quiseram? Eles não quiseram integrar a sala com a varanda, mas eles queriam o quê? Que essa porta abrisse mais, né? Porque a gente abre metade do vão aqui. Porque a gente tem duas fixas e duas correm. Então, eles queriam que as quatro portas corressem, um pro lado ou pro outro, abrindo mais esse vão. Então, a gente vai trocar essa porta por quatro folhas de correio. A gente vai manter esse armário existente. A gente só vai mudar aqui, aqui é a churrasqueira, né? A gente tem uma bancada com o armário embaixo, o armário em cima. E essa aqui é a parte da churrasqueira. Nessa parte de cima aqui da bancada, a gente só vai trocar o revestimento. Então, também já vai mudar a carinha mantendo os armários originais. E vai continuar sendo mais uma mesa de apoio pra essa churrasqueira. E o que que a gente vai mudar aqui também? Tá vendo que a gente tem essa iluminação bem finha? Além dela ser finha, ela ilumina pouco. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai espalhar melhor essa iluminação aqui na varanda. Então, em cima da mesa, a gente vai ter uns pendentes super lindos. Aí, a gente vai ter ao longo dessa varanda, vários spots, né? Ali vai ser uma parte de estar com uma chaise redonda, super confortável. E aqui, tá vendo que a gente tem um pilarzinho aqui, né? Entre a porta e a outra janela aqui, a gente vai criar um painel todo ripadinho pra TV. E aí, vai ser aquele suporte articulado, né? Que você pode ou virar pra cá ou lá pro outro lado do estar. Falando aqui sobre o lavabo, o que que a gente vai alterar nele? Ele já tem uma bancada super linda, tá vendo? Uma bancada com cubo esculpida. O papel de parede mais antigo, a gente vai trocar, né? Por um modelo novo. A gente vai criar um espelho redondo, iluminado, super lindo. E aqui, a gente vai colocar uma arandelinha. Já tá aqui o ponto, ó. A gente vai ter uma arandelinha jogando uma iluminação pra cima e pra baixo. E a gente vai ter bols de ris aqui. Então, é uma forma também de a gente já deixar o lavabo todo charmoso com poucas alterações. Bom, então indo aqui pros quartos. A gente tem o quarto antigo da filha. Olha aqui, quarto gracinha de criança. Então, a criança já cresceu um pouco, então a gente já vai fazer uma nova decoração pra ele, tá? E aqui, ó, temos o armário, que também vai ser mantido, tá? A gente só vai trocar as portas deles, que elas estão riscadas. Mas, a gente vai criar uma escrivaninha nova, nichos em cima, prateleirinhas iluminadas, uma cabeceira. Então, também, mantém piso, mantém armário e a gente vai refazer essa parte toda com marcenaria. Aqui nesse corredorzinho, a gente vai fazer só uma composição de quadros, né? Só pra dar uma gracinha. Aí aqui, indo pro quarto do filho. Aqui, a gente tem os adesivos colados nessa parede, que a gente vai manter. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma parede de cimento queimado dessa linha pra baixo. Então, a gente vai ter essa textura de cimento queimado, mas como esses adesivos não podem ser retirados, a gente vai manter, tá? E aqui, no quarto do filho deles, ele precisa de um espaço pra trabalhar, pra jogar videogame. Então, a gente vai criar uma bancada aí multifuncional, né? Que atenda às necessidades dele. E aí, o armário dele também a gente vai manter e só vai trocar a porta, colocar uma de espelho e trocar a outra. Então, também são as alterações pequenas que a gente tá fazendo aqui nesse quarto. Bom, aqui é o quarto do casal, né? Então, ó, eles têm esse grande armário aqui, a cama, a king e essa cabeceira com as mesinhas de cabeceira acopladas, tá? Então, o que que vai ser feito aqui? Essas mesinhas de cabeceira que tem aqui e tem do outro lado, a gente vai manter. Só que a gente vai trocar esses painéis de cabeceira por um modelo todo estofadinho, com gominhos e essas mesinhas vão continuar. Então, a gente vai prender essas mesinhas na cabeceira. Daí, na parte de cima, a gente vai criar bozerris e essa cabeceira aqui, ela tem iluminação. Então, ela vai destacar a volumetria dessas bozerris aqui. Então, vai ficar tudo super lindo. E aí, aqui, tá vendo que a gente tem o ar aparecendo aqui, a infra, então a gente também vai esconder, vai ter que criar uma sanquinha. Então, são esses ajustes, né, que vão ser feitos além da decoração. E mantém esse armário existente. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do projeto. Eu vou mostrando aqui pra vocês a evolução da obra. Em breve, isso tudo vai ficar lindo. E é legal porque a gente pode fazer essas alterações, né, sem fazer uma grande reforma, então sem mudar tudo. Aproveitando algumas coisas que já existem e só dando aquele toque final. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, me conta o que você achou e não esquece de dar seu like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!